Gustavo, você vem sempre entrando nos jogos, buscando seu espaço, pode ser que tenha oportunidade ali, visto que o Cariú está suspenso, como é que você vê essa situação de você poder entrar em campo e ajudar o Favela nesse confronto agora diante do Floresta? Então, boa noite, trabalhando forte para isso, esperando a oportunidade de chegar, independente de que seja eu ou Edson, todo mundo está trabalhando forte para ajudar o Ferroviário nessa situação que estamos. Você deu para acompanhar um pouquinho o jogo do Floresta, um adversário com um confronto direto ali, uma vitória, pode se distanciar e ter uma diferença de cinco pontos, como é que você vê esse confronto diante do Floresta? Então, assisti um pouco dele sim, é um time qualificado, mas a gente tem tudo para entrar e ganhar os três pontos, a gente sabe que o trabalho duro supera qualquer coisa, e pedi para dar força e ir firme para esse confronto. O Sidney é um cara que tu conhece, trabalhou contigo em casa, vem te dar confiança também, como é que tem sido esse teu reencontro com ele aqui no Ferroviário? Então, a gente já tinha trabalhado junto em casa, é sempre melhor trabalhar com quem a gente já tem uma afinidade a mais, o Fonseca a gente conheceu há pouco tempo, deu pouca oportunidade, mas acredito que o Sidney vai ter mais oportunidade para a gente mostrar nosso trabalho e nosso valor. Essa semana aí está sendo bem proveitosa para vocês de treinamento, o que o Sidney tem passado para vocês durante essa semana? Confiança, tudo isso? Então, Sidney, é a hora que tem que passar mais confiança, a gente vem em um clima meio tenso, em questão das derrotas, mas o treinador vem tranquilizando a gente, passando confiança para a gente poder jogar, e a oportunidade vai chegar, para a gente poder fazer um bom trabalho. Para o torcedor que ainda não te conhece, como é que são as tuas características ali dentro de campo? Então, a minha característica é mais de área, mais facilidade de ir aí, um dos toques, finalizador, e o torcedor pode esperar muita garra e vontade com o que a gente dá para oferecer ao Ferroviário. Aproveita e chama o torcedor aí para comparecer no domingo, horário bom ali, 5 da tarde no domingo. Então, vamos lá, torcedor Ferrão, fazer essa festa lá e sair com os três pontos.